Música Som, câmera, testando Música Aprimorou nosso conhecimento, nosso desenvolvimento, principalmente a gente que mora na zona rural, que nem tem tanto acesso a tecnologia Então isso foi muito importante, muito legal, eu gostei muito Música Bom, eu espero aprender muito, porque é o que a gente vem procurar aqui E eu penso assim, que eu vou aprender bastante, porque é uma coisa assim que todo mundo nunca Os telespectadores que assistem em casa não sabem o que acontece, acontece as camisas que a gente está dentro Música Música Deprodução Música Música Entrevista A edição Música 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 Oi, me chama lá e quando for fazer um film, põe. Quando eu ganhar aquela câmera lá, eu já tô até pensando, mas o que eu vou fazer?